Rapaz do Senhor, meu pastor Paulo, meu nome é Vinícius, falo aqui de Brasília, sou diácono e eu queria fazer uma pergunta, já que estamos falando de Bíblia, e aí, o voto é bíblico ou não? Shalom, shalom meus irmãos, muito prazer falar uma vez mais com cada um de vocês aqui e nessa feita poder responder o meu irmão Vinícius de Brasília, Distrito Federal que também está ligadinho na programação do Falando de Bíblia e a dúvida do Vinícius, na verdade, é a dúvida de muitos, é a dúvida de que se o voto é válido ou não vamos à Bíblia, falando de Bíblia abra sua Bíblia comigo, Eclesiastes, capítulo de número 5, respondendo ao Vinícius de Brasília verso de número 2 Olha aí Vinícius verso 4 do capítulo 5 de Eclesiastes Olha aí Vinícius de Brasília Olha que interessante Olha que interessante Existe o voto e existe o propósito e não existe voto sem propósito como não existe propósito sem um voto diante de Deus na verdade, o que é o voto? é quando você coloca como propósito o ideal na sua vida e de que forma eu posso votar por exemplo, existia o voto do Nazireu que não podia cortar o cabelo que não podia comer determinadas frutas não podia fazer determinadas coisas e no final deveria fazer uma oferta de expiação por conta do seu pecado é aí que a gente aprende também que Jesus não foi Nazireu porque todo Nazireu no final do seu Nazireado deveria fazer uma oferta de expiação aí uma das coisas que me chama a atenção é o Novo Testamento falando de Bíblia Atos dos Apóstolos capítulo de número 18 verso de número 18 e Paulo ficando ainda ali muitos dias despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria e com ele Priscila ou Priscila e Áquila tendo rapado a cabeça em Semcreia porque tinha voto olha que interessante no passado uma forma de fazer o voto era raspar a cabeça ok e passava-se por um período de tempo com a cabeça sem cabelo hoje os tipos de votos são ficar sem beber refrigerante ficar sem acessar a internet fazer algumas coisas que você gosta outro dia eu cheguei numa igreja e o pastor estava descalço o que é isso aí? não eu vou passar 40 dias em oração em jejum e não vou calçar nem sapato nem sandália o cara estava indo para a igreja descalço andando na rua descalço indo trabalhar descalço acredite a empresa onde ele trabalha uma grande empresa respeitou a sua ação religiosa eu fiquei espantado o voto é bíblico você pode fazer um voto só que Eclesiastes 5 diz que há uma figura angelical que está ali junto aquele a quem vota e que fala diante de Deus e se você não vai cumprir é melhor que não vote quer ver um dia que muita gente faz voto é o dia 31 de dezembro onde todo mundo quando chega no culto da virada faltando aqueles últimos minutos Senhor, esse ano eu vou mais na escola bíblica não vou faltar uma escola bíblica no próximo ano Senhor, ano que vem eu vou orar mais eu vou ler mais a Bíblia eu vou me dedicar mais a obra são os dias que nós somos mais cara de pau diante de Deus por quê? porque a gente fala daquilo que a gente não vai fazer aí justamente naquele ano que você disse que mais vai a IBD mais vai ler a Bíblia mais vai orar é o ano que você menos lê Bíblia é o ano que você menos ora e é o ano que você menos vai à escola bíblica dominical e a Bíblia vai dizer que se você for votar e não vai cumprir é melhor que não vote para você não pagar de tolo é melhor que você não faça tal coisa porque entre o seu propósito e entre aquilo que vai sair da sua boca o que Salomão deixa explícito em Eclesiastes 5 é que tem um anjo de Deus entre você e o próprio Deus e parece que se você não for cumprir o anjo de Deus vai te matar então respondendo a pergunta do meu irmão Vinícius de Brasília bem verdade ou é que votar é estar em propósito agora qual é o seu voto o que é que você acredita que pode ser um voto diante de Deus de repente é você ficar sem beber refrigerante porque você é viciado no refrigerante eu já vi pessoas fazerem votos assim outros não, eu não vou vestir mais roupa tal e de marca tal ou como o pastor que eu conheci esses dias atrás que ficou descalço durante 40 dias do seu propósito eu não sei o que você vai fazer mas se você vai fazê-lo faça-o com consciência faça-o entendendo que você o fará para que Deus seja glorificado e também para que você cumpra porque a pior coisa de você fazer um voto é você não cumpri-lo porque aí você está dizendo que você não leva as coisas de Deus a sério então meu irmão Vinícius fica aqui a nossa dica bíblica Eclesiastes capítulo de número 5 Atos dos Apóstolos capítulo de número 18 verso 18 Paulo, Priscila e Áquila fizeram votos de raspar a cabeça ou seja eles passaram um tempo andando com a cabeça raspada há alguns que estão fazendo hoje do crescimento da barba outros que estão fazendo sabe lá Deus mais o que mas o que você for fazer faça-o para Deus e para o louvor da glória de Deus e cumpra-o é melhor você fazer e cumprir do que você falar e não cumprir Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa faça como o nosso irmão Vinícius lá de Brasília que nos enviou essa pergunta e você pode interagir com a gente através do Instagram você pode passar a nos seguir lá através do arroba falando de bíblia oficial arroba falando de bíblia oficial você vai poder conhecer as enquetes da semana você vai poder conversar com a gente por lá através do direct você vai poder também mandar a sua pergunta através de vídeo ou através de escrita lembrando que o que está válido para responder aqui é a pergunta através de vídeo 30 segundos no máximo 40 e aí a gente entra aqui com uma resposta Shalom Aleha que a paz esteja sobre ti o que está válido 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 Obrigado.